A paulista de apenas 15 anos de idade vem levantando poeira nas arenas de rodeio de todo o Brasil. Na categoria Três Tambores, Isabel Lima coleciona diversas conquistas, mas nem sempre foi assim. Por morar em São Paulo, Isabel mal conhecia o mundo dos cavalos, mas quando veio para Catanduva em uma viagem de família, a história mudou. Então, eu morava em São Paulo, né? Eu não sabia nem o que era cavalo, não imaginava nada. E um dia eu vim para cá viajar, por causa que a minha família da minha mãe é daqui. E eu vi uma menina fazendo, e foi daí que surgiu interesse, meu pai comprou um cavalo, e daí que eu comecei a fazer o tambor. Após mudar para Catanduva, a competidora pegou gosto pela prova de Três Tambores. E foi com um presente de seu pai, a égua Lady Charlie, que a sua vida começou a mudar. A Lady foi assim, eu montava em outra égua, e chegou uma hora que eu não ganhava mais prova que outra égua, então eu tive que trocar. E eu conheci uma amiga minha, falou que tinha uma égua já parada há muito tempo. E eu falei que eu queria experimentar ela. Quando eu experimentei, ela era muito nervosa, e todo mundo ficou contra mim, falou que não ia dar certo, a égua não tinha papel. E ela tem um problema na vista, ela não enxerga de um lado. E aí, só que eu falei que eu queria ela, que eu tinha certeza que ia conseguir. E depois de um ano montando com ela, foi só alegria. A égua Lady Charlie, com 14 anos, se tornou o xodó da menina dos Três Tambores. Em 2015, essa parceria obteve ainda mais sucesso. Esse ano eu fiquei um pouco parada, mas todos os rodeios que eu fui, a Lady não ficou fora de nenhuma final. O mais longe que ela entrou foi em quarto, e são dez meninas, ela entrar em quarto foi o mais longe, ela só entrava em primeiro, segundo, terceiro. Só um rodeio que ela não entrou, mas os outros não teve nenhum de fora, a gente sempre ficou para a noite. Entre todas as competições, a mais importante para a Isabel foi a participação no Congresso Nacional, disputado em abril de 2015. Representando Catanduva, Isabel desbancou diversas competidoras de todo o Brasil, e conquistou o quarto lugar. Eu estava correndo rodeio, e aí minha mãe falou se eu queria ir para o Congresso, porque o Congresso é muito cavalo, é gente de todo o país. E aí eu ia representar Catanduva, teve muita gente que tirou o sarro de mim, falou que estava mal representado. Mas aí eu fui lá e fiquei em quarto, para mim foi uma alegria, que eu nunca vou esquecer, eu acho que foi a prova mais importante da Lady, foi o Congresso Nacional. Com tantas conquistas, inclusive o quarto lugar no Congresso Nacional disputado em Avaré, a égua Lady Charlie passou a disputar entre os favoritos de 2015, três tambores. Na categoria Cavalo Favorito de Rodeio 2015. Você de casa pode ajudar nessa votação e colocar o nome de Catanduva no topo do pódio. Basta acessar facebook.com.br Dinastia Caltrin e votar na égua Lady Charlie e L.